Salve, salve tropinha, sejam bem-vindos pra mais um videozão insano, top demais Seguinte tropa, tava fazendo minha live tranquilo, normal, como todo dia eu faço Tava jogando o rank solo, caí com o... caí com o vanquilha Não tava acreditando não, achei que poderia ser outra pessoa com o nick dele, sei lá Mas era ele mesmo, ele tava em live também E na partida, nós jogando, jogando Aconteceu que eu e ele, mas um cara ficou na última safe E eu não tava acreditando ainda, falei, ah, será? Será? Tava sendo da hora Tipo, não sei se é ele, né? Não tinha certeza ainda Aí, ele foi, roxou no cara, matou o cara, foi x1 eu e ele Nossa, e eu, ó, pra você ver, na partida inteira, arma de rush, eu só, eu só achei a doze Só a doze, não achei mais nada Rodei, quase mata tudo Não andei demais Aí, x1 eu e ele, rapaz Ah, eu ganhei, não sei nem como que eu ganhei dele no x1 Não sei nem como, não sei, sério mesmo Mas foi, é um pontiquinho de sorte, né? É, um pontiquinho Mas, eu vou tá deixando o final das duas partidas Da minha partida e da partida dele Pra vocês conferirem aí Então, tropa Se inscreva no canal Deixa seu like Compartilha muito Que eu quero que esse vídeo chegue nele Se Deus quiser, vai chegar Quero que esse vídeo chegue nele Pra ele tirar que este zoom insano Me deu aquela farpada, não, né? Fala a verdade, ele me deu um capa Mas depois ele me trocou, não, viu? Mas é isso, tropa Deixa seu like Se inscreva no canal Compartilha muito o vídeo Pra que chegue nele Muito obrigado a todos mesmo Valeu pra nós E fui Fica com o vídeo aí E 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 aí Eu dou safe, tropa Eu dou safe 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 Eu dou chance de ficar ali a outra lá É um louco Tio Ninguém vai arranxar ninguém é pra você ver Rapaz do céu Ah, tá aqui A Eu dou Eu dou rapaz, papo nesses caras, é papo, trompa a gente precisa de paciência tá, ninguém sabe pra onde que a safe fechou caraca, aquele cara lá é o que tá mais fudido vamos fazer um teste social? vamos fazer um teste social? se eu for pro meio vamos ver se os dois vão atirar em mim 3, 2, 1 fiz um teste social e o cara correu, droga ai, pera, pera, pera lagou o emulador calma, para de lagar emulador e aí 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 e aí